Gente, uma mulher de 45 anos foi presa, acusada de tentar matar o companheiro em Joinville, no norte do estado. O crime aconteceu em um motel na zona norte da cidade. Esse homem foi esfaqueado no pescoço em uma das suítes. A recepcionista do motel foi quem acionou a polícia, que quando chegou encontrou a vítima tentando estancar o sangue do ferimento. A mulher foi presa em flagrante e alegou legítima defesa. Ela passa por audiência de custódia ainda hoje. O homem foi encaminhado para o Hospital Municipal São José, mas a gente teve atualização agora que ele não corre risco de vida. Ele aguardava a possibilidade da necessidade de uma cirurgia ou não, agora não vai precisar e não corre mais risco de vida.